Vou mostrar aqui agora pra vocês como ficou a cortina no quarto da Antônia e na sala Então faz muito sol e essa cortina aqui vai ajudar super Opa! Cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu tô fazendo essa introdução aqui no outro dia, né? Porque eu não fiz antes, mas vou mostrar pra vocês uma noite da coxinha que a gente fez lá na casa da minha sogra, né? Eu gravei tudo, tudo pra vocês, lá foi bem legal O Léo que fez a coxinha, né? Enfim, gravei mostrando tudo Também um pouco do nosso dia e colocando também as cortinas aqui, tanto na sala quanto no quarto da Antônia Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Antes de começar já deixa o seu like aí e se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo, tá? Tchau! 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 O Léo tá fazendo aqui uma coxinha que o pessoal vai fazer aqui ó, ele, Dona Márcia, que é a avó, dá oi Dona Márcia, dá oi pro vídeo. Opa, estão fazendo coxinha pra nós aqui ó, viu, o Léo, fazer a receita do Rio, diretamente do RJ, verdade, e minha sogra também, então eu vou filmar aqui pra vocês enquanto eles fazem a coxinha, de frango e de mortadela, vocês devem achar estranho, mas é porque minha tia faz, que vocês falam antes lá no Rio, verdade, ela passou receita pra gente. E aí a gente tá reproduzindo a receita, Luciana Castriuzzi. E aí a massa tá aqui ó, eu só não consegui mostrar ele fazendo no fogo. Olha como tinha uma massa, gente, tá bem grande, ó. Aí agora vamos esperar ficar pronta pra rechear. A Lu tá fazendo aqui o recheio ó, minha sogra, gente, dá oi Lu. Ela tá fazendo aqui o recheio de frango com requeijão, que delícia. É, o Tontão tá aqui colocando a roupa, ela acabou de tomar banho. Olha. A tia? A cara dela. A roxia, é tia o quê? Não, prima, né Lu? Prima? É. Tia, prima. Com a Gio, dá oi Gio. Prima do Léo. Prima do Léo. A Tontão vai comer uma sopinha com franguinho Papá, que delícia A mamãe vai te dar, tá? A Tontão vai te dar, tá? A Tontão vai te dar, tá? A Tontão vai te dar, tá? Tô pegando já as coxinhas Agora já tá aqui o pessoal O pessoal que já comendo, Tontão esperando a de franguinho Tontão vai te dar, tá? 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 Se inscreva. Agora estamos aqui na sala. Aí a gente vai colocar aqui também. Eu vou mostrar já como ficou lá no quartinho da TomTom. Assista o vídeo até o final pra ver como vai ficar, né amor? Essa semana, gente, já vamos programando aí. Que essa semana, na próxima semana, vai ter novidades. Verdade. A gente vai fazer mudanças na casa. Verdade. Tô botando no pano, gente. Voltamos da academia agora. Aí eu chego aqui e o Antônio tava brincando na terra. Que a minha sogra tava mexendo nas plantas dela. E a TomTom tava ajudando, gente. Olha aqui a cena. Olha isso. Ela adora. Ela fica toda feliz. Ai, meu Deus. Essas terras estavam dentro das plantas da minha sogra. Eu não ligo dela a mexer, não, gente. Ela fica aqui brincando na terra. Anticorpos, né, minha filha? Eu não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Sai Sai nada, seu respondono Você tá fazendo art Chegamos aqui em casa Eu nem consegui mostrar o dia antes pra vocês Mas eu voltei da academia A Tom Tom fica com a minha sogra Vocês sempre me perguntam com o que ela fica E agora eu vou dar um banho nela Que ela tá toda suja de terra Eu vou dar banho nessa sujeirinha da mamãe Essa sujeirinha Carinha dela, gente Ai, Jesus Sol estourando na cara Mas enfim, vou tomar um banho agora aqui com ela Vou botar ela pra dormir Tem que pintar a sala aqui ainda Que eu ainda não pintei E eu vou mostrar pra vocês como ficou a cortina lá do quarto dela Que eu não mostrei ainda Então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Fiquem nesse vídeo e assistam até o final que eu vou mostrar também E o sol bate muito aqui a tarde, ó, tá vendo? Eu gosto muito Mas... Como a Tom Tom vai dormir agora Agora eu vou deixar aqui um climinha mais gostosinho pra ela dormir Eu ainda vou almoçar, gente Que eu ainda não almocei Meu almoço hoje vai ser um repolinho e ovos cozidos Três ovos cozidos e o repolho, né? Com os temperinhos em cima natural Então eu vou almoçar aqui E dar a TT pra Tom Tom Vamos ver se eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo Porque eu tô morrendo de fome Né, filha? Você quer papar com a mamãe? Papar Quer? Você já papou Mamãe te dá mais um pouquinho também Quer ouvir? Hum, mãe Quer? Toma Hum, que delícia Vou mostrar aqui agora pra vocês como ficou a cortina aqui no quarto da Antônia E na sala, né, que nós colocamos E, gente, o que acontece, né? Ainda não tá muito decorado não O quarto tá até meio bagunçado Mas vou mostrar aqui a realidade pra vocês É... Ainda faltou muita coisa Inclusive aqui no quarto da Antônia e na sala Na sala nós vamos pintar, né, aquela parede lá Vai ficar bem legal também E aqui no quarto da Antônia também É... Aqui também eu vou pintar aqui o quarto da Antônia Decorar e ainda fazer muita coisa por aqui Aqui tá bem cru ainda Não fizemos nada Ela vem até embaixo Ó... Nós agora vamos tirar essa tinta aqui Porque eu comprei o thinner que vocês me indicaram pra tirar Olha só, isso tudo é tinta e nem foi a gente que pintou, né? Como eu falei pra vocês Foi o pintor que veio aqui e fez essa cagada que eu não sei o que ele fez aqui Quando a gente entrou no apartamento já tava assim Mas eu comprei hoje o thinner e já vou tirar tudo Então, ó... Ficou assim a cortina, né? Como eu falei pra vocês A gente coloca no gesso Porque essa parede É... Inclusive nessa parte aqui, gente Toda essa parte aqui de cima tem uma viga E é muito, muito difícil de furar Muito mesmo Então nós colocamos no gesso Nunca deu nada de errado A gente coloca naquela partezinha de lá Que é uma parte que é mais grossa Então não tem muito problema Enfim O quartinho da Antônia ficou assim A cortina do quarto dela Né? E quando tiver tudo decoradinho, pintado, né? É aí que vai ficar lindo Eu vou pintar a caminha dela também, né? Vou pintar de branco Pra combinar com o resto dos móveis dela Né, filha? Você gostou? E agora, gente, ela tá dormindo bem melhor aqui na caminha dela Porque fica mais escurinho Aí ela tá acordando até mais tarde, assim Ficou bem melhor A sala ficou assim Eu achei que ficou ótimo também Também colocamos no gesso lá em cima Tá vendo? Como vocês viram aí na hora que a gente colocou E, ó, ficou assim, gente Aqui bate um sol de tarde Como eu mostrei aqui pra vocês, ó Hoje Então, faz muito sol E essa cortina aqui vai ajudar super No ambiente, tipo, igual aqui a sala Eu não gosto de nada muito escuro Então, essa cortina pra mim foi maravilhosa Porque ela é só pra tirar o rádio sol Mas não deixa o ambiente escuro, né? Eu queria colocar outra aqui Porque o sol também bate aqui, ó Eu queria colocar uma aqui na porta também De blindex que tem aqui Mas, enfim, né? Depois eu coloco Então, ficou assim a cortina aqui na sala, olha Eu adorei Ó, aí aqui o sofá, o tapete Aqui a TV, né? Ó, tá vendo? E ali a cortina E foi assim que ficou, galera Então, foi esse o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Dá beijo, filha Dá tchau Ai, que linda Tchau